Salve galera, boa noite, estamos aqui na nossa quinta-feira agora, dia de encontros da gente também, para dar sequência a nossa série hoje falando da união da ilha do governador e a sua trajetória de carnaval nesse período 2017-2018. Obrigado pelo carinho que vocês têm tido com a série, o recebimento, as mensagens que vocês têm deixado lá, também no meu WhatsApp, no Face, adicionem ao canal, se inscrevam, repassem aí para o pessoal e vamos que vamos, vamos lá. A união da ilha, olha só, quando a ilha terminou o carnaval de 2017, algumas coisas me chamaram a atenção, a primeira delas foi a não renovação, por exemplo, com o coreógrafo da comissão de frente, que tinha tido um problemazinho e tal lá, mas tinha levado o estandarte de ouro e tinha feito uma boa comissão de frente. Então a ilha modificou aquilo, porém também foi a única mudança muito pesada na ilha. Trouxe um carnavalesco naquele ano muito bom, que mostrou um trabalho primoroso, quem já conhecia o Severo sabia disso, e ficou valorizado, fez um trabalho também digno em 2018. Essa valorização do Severo deu a ele uma chance muito bacana de expor a sua competência e principalmente trabalhar com aquilo que ele queria, ou seja, escolher o enredo, não ter um enredo imposto, isso daí foi bem bacana. A ilha então, para mim, em 2017, teve até um julgamento pesado, mas aí já teve problemas graves de evolução e harmonia e acabaram prejudicando a colocação da escola. Aí esse ano, o Severo me traz um enredo que eu achava particularmente que ia ser um enredo bem leve, com as características daquela ilha que a gente conhecia, que era o Brasil Bom de Boca, falando sobre comida. Foi um enredo que causou dois pontos, criou dois polos, agradou e desagradou. Não foi todo mundo que gostou, eu particularmente gostei, principalmente depois que li a sinopse, porque eu vi que não era um simples banquete, ou uma simples história de falar de comida a troco de nada. O Severo me faz um estudo antropológico da comida, dentro do enredo da União da Ilha, que me deixou muito satisfeito. E achei que a Quebrudali seria o caminho certo para ser seguido para o Carnaval. O que acontece é que, talvez, a densidade, um enredo que era um tema, na verdade, que era muito leve, comida brasileira, transformado num enredo denso, como foi feito pelo Severo, e isso não é uma crítica, muito pelo contrário, eu acho que ele fundamentou muito bem o enredo. A questão é que isso acabou deixando os compositores um pouco engessados, no sentido de que as obras que saíram na ilha não foram boas de samba e enredo. O próprio samba e enredo escolhido não era um samba e enredo que agradava. Mas, em contrapartida, outras coisas aconteciam na União da Ilha que chamavam a atenção para esse Carnaval de 2018. O sorteio, por exemplo, jogou a Ilha num dia onde só tinha fera, e no meio de duas, ultimamente, postulantes a título, Salgueiro e Portela. E a Ilha não se intimidou e disse, eu vou ficar aqui. Não trocou de posição com a Portela, talvez fosse a única que quisesse, que as outras não queriam. E a Ilha disse, não, eu vou ficar. E ficou. E eu acho que fez certo mesmo, porque tem que se mostrar como escola grande. E passado isso, veio a escolha do samba. O samba não era um samba que... Ah, talvez a comunidade gostou, mas não era um samba de altíssima qualidade. Um samba que, para estar no meio de uma Portela e de um Salgueiro, precisaria ter um sambão, como foi, por exemplo, em 2017. O que é que acontece? Vem, então, o período de barracões e fantasias. E a Ilha mostra um trabalho que já era característico, tanto da Ilha, quanto do Severo. Excelência, qualidade, pontualidade. Barracão sempre muito bonito, sempre em dia, sempre atual, colorido, bem feito, bem acabado. E isso colocava sempre a Ilha num aspecto de, pô, esse ano a Ilha pode chegar. Mas, olha, esse ano pode dar a Ilha ali, incomodando as grandes e tirando, como foi em 2014, por exemplo. Tudo se projetava para isso. Algumas vezes fui a quadra da Ilha. Os ensaios maravilhosos. A bateria, o carro-chefe da escola era, sim, a bateria. A bateria, assim, fez um milagre com esse samba. O Cissa fez um trabalho de percussão esse ano, que foi impressionante. E aí a gente ficava esperando. O que é que vai acontecer? O que é que vai dar? E veio o dia do desfile. E aí começou a passar. E aí as coisas começam a se desvendar. Essa pista da Sapucaí, essa passarela, ela é muito mágica. Ela transforma muita coisa. E acabou transformando o desfile que a gente... A expectativa que a gente tinha do desfile maravilhoso na ilha é só um desfile burocrático. A começar pela comissão de frente. Eu acho que foi o primeiro ponto negativo. De decepção mesmo. Porque ela ficou muito amadora. Ficou muito estranha. Aquelas barrigas. Aquele porco sendo comido ali sem nenhuma ação mais efetiva. Somente o movimento. Ficou estranho. Foi um movimento estranho. Foi uma comissão de frente que simplesmente não deu. Não deu para descer aquela comissão de frente. O trabalho plástico da ilha é muito bonito. O desfile. Mas a escola não aconteceu de jeito nenhum em evolução e harmonia. A escola estava amarrada. Parecia que estava uma escola cansada. Uma escola que não cantou. Que ficou presa. E não era por conta das fantasias não. Parecia que faltava alma à escola. Nem os sacodes que a bateria estava dando com a tabaca e tudo mais. Nem isso levantou a escola. A ilha simplesmente passou. Ninguém... Talvez tenha sido daquela noite a apresentação mais insoça. Mais apagada daquela noite de segunda-feira. Porque a Tijuca chamou muita atenção. A Portela. O Salgueiro. Até a Imperatriz. A Beija-Flor. Foi a campeã. A ilha simplesmente se apagou. E num aspecto que eu falei recentemente no Distribuição Claremente. Tem que falar aqui. Num aspecto de chão. O chão da ilha não existiu em 2018. Que me desculpe nos insulanos. Mas a escola passou apática. A escola passou insulsa. A escola passou sem vida. Sem alma. Agora, eu atribuo tudo isso a uma coisa. O samba não ajuda de jeito nenhum. E nós tivemos um exemplo esse ano. De duas escolas. A Tuiuti estava... Mas a Beija-Flor. Que estava com um carnaval muito assim... Meia boca. Ganhou o carnaval. Por conta do seu chão. Que era impulsionado por um samba maravilhoso. Mesma coisa a Tuiuti. Então, samba é fundamental. Se não tem... As outras coisas vão morrendo no decorrer da pista. Tem que ter muito sangue... Para segurar um destile lá em cima... Com um samba péssimo. São poucas as escolas que sabem fazer isso. Tijuca sabe. Portela sabe. Poucas, poucas. Beija-Flor. No mais, assim eu não lembro. Mas a ilha não consegue fazer isso. E nós já mostramos isso aqui em outros anos. Um ano, por exemplo, da Olimpíada. Que ele sangue horrível. Mas quase matou a ilha. Então, primeiramente. Antes de ter um barracão de excelência. De maravilhas plásticas. Tem que ter uma parte musical muito bem solucionada. E esse ano a ilha não teve. Terminou o desfile. Fomos para a apuração. E aconteceu aquilo que a gente já esperava. Uma ilha de meio de tabela para baixo. E curiosamente. Dava uma dó. Uma pena. Porque o trabalho do Severo. Não foi um trabalho de meio de tabela para baixo. Mas acabou sendo também contaminado. Pelo pecado da evolução. E da harmonia. E aí a ilha só ficou nesse décimo lugar. Só à frente da São Clemente. Do Império e da Grande Rio. Que é muito pouco para o que a ilha quer. E principalmente pelos investimentos que a ilha tem feito ultimamente no carnaval. Dela, inclusive. Passado a apuração. Alguns problemas lá na ilha. A bateria teve um grande problema com o Cissa. Essa saída assim. Interprestiva do Cissa. O Ney indo a público falar. Olha, sinceramente. Eu gosto muito do Cissa. Acho que ele é uma pessoa muito bacana. Cada um sabe onde é que o calo aperta. Dinheiro é bom para todos. O Cissa já não é um jovenzinho. Não está em começo de... Muito pelo contrário. Acho que ele já está em fim de carreira. É que eu me lembro do Cissa na década de 90. Já vão 30 anos aí de Cissa por aí. Na década de 90, na Estácio. 92, 93. Muito tempo. Então, há de se fazer o seu pé de meia. Muita gente aí no carnaval. Hoje chora a miséria. Teve momentos áureos. Não soube juntar o seu dinheirinho. Aplicar. E hoje chora a miséria no carnaval. Talvez o Cissa... Não sei. Não posso por aqui estar falando essas coisas sem conhecimento. Mas talvez ele queira ali garantir a aposentadoria dele. Agora, se ia fazer isso, para que mandou um áudio dizendo que não deixaria nunca a união da ilha e com três ou quatro dias depois deixou? O que eu acho é que falta, às vezes, nesse mundo. São um pouco de silêncio. Silenciar um pouco. Deixar a coisa andar. E, no mais, eu acho que também não precisa vir a público de negrinha e mais de profissional nenhum. Não acho. Acho que... Quer conversar, conversa com ele particularmente. Chama, manda recado. Mas expor, dizer que... Não, isso para mim... Para mim é somente tempestade em copo d'água. O que vai acontecer, eu não sei. Se foi certo, se foi errado. Tipo, cara... Cada um sabe do seu bolso, né? E como deve ser avaliado o seu profissional. Se está ganhando bem, ganhando mal, não está. Então, é isso aí. Certo? Vamos esperar. Aí, a ilha agora... Continua com o Severo, né? Vai fazer... Ter que reformular algumas coisas ali na bateria. Eu acho que já trouxe o menino para casa mesmo. Mas, agora é esperar para ver o que vai acontecer. E, principalmente, há uma necessidade enorme desse chão da ilha acordar e acontecer para o carnaval. Ok? Bem, galera. É isso. Na próxima semana, nós vamos falar da Vila Isabel e da Imperatriz, né? E aí, a gente fecha esse grupo do não G6, né? Para começar o G6 na semana após a Semana Santa. Ok? Um bom final de semana para vocês. Uma boa noite. E durmam aí com o meu vídeo. Durmam com o Neto hoje. Tchau, galera.